Olá, olá, torcedor do Ocearo Seahawks, Rapinas News, edição especial chegando neste domingo porque ontem à noite, né, chegou a notícia aí que Tyre Lockett teve o seu contrato renovado com o Ocearo Seahawks, né, teve o seu contrato reestruturado, né, reestruturado, renovado né, então a notícia é muito importante, né, desse início de free agency então a gente vem trazer aqui pra vocês em vídeo, beleza? O que aconteceu? O Tyre Lockett teve o seu contrato reestruturado por mais dois anos ou ele fica mais dois anos em Seattle, o novo contrato agora será de 30 milhões, né com máxima de 24, dependendo dos bônus, e com 13 milhões garantidos para este ano, né em comparação, o contrato antigo era num total de 53 milhões, né agora o total é de 30 milhões, né com isso liberou por volta de 10 milhões de espaço no cap, né alguns portais falaram ali em 13, mas o que parece é que é exatamente 10 milhões que foi liberado de espaço no cap para o Seahawks, né então a importância aí dessa reestruturação de contrato o Tyre Lockett inclusive é, pra mim e pra muitos não assustaria se ele fosse cortado ou trocado, por exemplo por conta desse contrato dele que era alto, né mas ainda bem, né, ficamos muito felizes que foi sim reestruturado, então mantivemos aí o nosso esplendoroso trio de wide receivers, né de K. Metcalf, o Tyre Lockett e também o Jackson Smith Indipa, né pra mim com certeza o melhor trio de wide receivers da NFL com também, ontem, mas aí um pouco mais cedo o D.O. Astrid, que também é wide receiver ele também teve o seu contrato reestruturado, né e a reestruturação dele liberou mais ou menos um pouco menos de 1 milhão de dólares, né então com o Tyre Lockett, com o D.A. Astrid e com tudo que aconteceu na semana passada, os cortes, né Seattle agora tem 55 milhões de cap space, né de espaço no cap, né saiu no início do... no meio de fevereiro ali de 12 milhões quando abriu-se o ano do... quando abriu-se a divulgação da NFL de quanto seria o cap 12 milhões para 55 milhões agora ali em 15 dias, né então ali uma mágica, digamos assim, do John Schneider, né é claro que essa mágica poderia ser melhor se ele não tivesse feito contratos ruins no passado mas... tá... tá organizando uma bagunça feita por ele agora, mas tá organizando, né então aí saiu de 12 milhões para 55 milhões então tá aí a notícia é que o Tyre Lockett teve seu contrato reestruturado beleza? é... se inscrevam no canal, deixem o like né, pra fortalecer a gente, pra ajudar a gente aí ativem o sininho para receber as notificações todas as notícias relevantes que saírem agora nessa semana nessa semana de Freight a gente vem em vídeo trazer aqui pra vocês né e todo e qualquer acontecimento sobre o Seattle Seahawks nas nossas redes sociais no Twitter, no Facebook e no Instagram arroba Rapinas do Mar e também no nosso site o rapinasomar.com.br, né não esquece de seguir a gente lá beleza? muito obrigado e go Hawks! e aí e aí e aí Obrigado.